Oi, turma! Golaço do Palmeiras Faltou o Palmeiras, golaço, acabei de colocar, acabou o jogo de São Paulo agora E o Veiga faz um golaço Golaço do Palmeiras Golaço O pessoal falou que o Palmeiras não estava jogando bem não, mano Agora vai virar Time pagado, rapaz É louco Time cagado do caralho Golaço Gustavo Guão está na reserva, Estevam na reserva 1x1, empatou no finalzinho Olha lá, primeiro tempo ruim Ih, bosta Aí, gente, o time é rabudo, vira o jogo ainda O time jogando nada e fizeram o gol, empataram O Estevam está jogando? Está jogando Golaço do Palmeiras Esse goleiro do Bahia aí é chamagô demais, velho Está louco O Palmeiras depois do gol melhorou, então Eu não assisti o primeiro tempo, mas o pessoal aí da transmissão falou que o Palmeiras não jogou bem Mas parece que depois que empatou, melhorou Depois que empatou, só dá o Palmeiras, cara Está louco Time rabudo demais, aí acabou o primeiro tempo Time rabudo demais, vai virar o jogo ainda Vai ganhar o jogo ainda Aí vai ter que botar pressão no Botafogo ganhar mais tarde Se o Palmeiras empatar e o Botafogo ganhar Está louco Ô, mano Vamos, Rogério, ganhar esse jogo aí Olha o gol do Bahia Gol do Bahia aqui Golazo do Bahia Gol do Bahia, golaço Golazo do Bahia Golazo do Bahia P***** P***** Que pariu A comemoração Palmeiras tá dando adeus Palmeiras tá dando adeus Palmeiras tá dando adeus Gol do Bahia Vá no Bahia Vê porreta, Rogério Serra Bora visto Gol do Bahia Calma impressão do Bahia O Bahia faz o gol Gol do Bahia O Bolaço do Bahia O Palmeiras vai dar adeus no campeonato Botafogo ganhar onde, aí Bolaço 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 golaço, vai dar impedimento, os caras estão pedindo impedimento será que está impedido cara? será que está impedido mano? vai dar impedimento mano? vai dar impedimento, não valeu o gol ah, está impedido mano está impedido parece muito impedido na realidade está impedido está impedido, não valeu gol anulado gol anulado gol anular que bosta ah caralho gol do Palmeiras mano o Palmeiras pegou aqui a bola bateu inteira a bola bateu inteira a bola bateu inteira gol do Palmeiras gol do Palmeiras no finalzinho rapaz gol do Palmeiras 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 Que bosta, tá louco Que time rabudo, rapaz Vai tomar no rabo Que time rabudo do caralho, velho Porra, que bosta, cara Pelo amor de Deus, cara Nossa senhora, tá louco, cara Que merda, rapaz Vai tomar no cu, cara Que bosta Que pirada, dois a um Tomou, que time rabudo, cara Nem jogou tanto assim Tem que ganhar jogo, velho E agora botou a um ponto a diferença Nossa A um ponto a diferença pro Botafogo Se o Botafogo não ganhar do Atlético O Palmeiras pega o lanterna do campeonato Da próxima, eu acho O Atlético do Enes Que bosta, velho Puta que pariu Agora o Botafogo É Atlético Mineiro Se o Botafogo não ganhar do Atlético O time do Palmeiras é foda demais Mesmo quando não joga bem Ganha, é muito assim Mesmo quando não joga bem Ganha, é isso O jogo tão bem hoje não Só que assim O jogo ruim do Palmeiras O Palmeiras não jogou bem É um jogo que o Palmeiras cediu Rapudo Puta que pariu Não pode deixar, rapaz Não pode deixar essa merda, rapaz Pode deixar essa porra chegar, rapaz Pô Caralho Os caras ganham três campeonatos seguidos, cara Puta que pariu, rapaz Pode não, cara Tá louco Que bosta, velho Ah, caralho Tá louco Vai no rabo Timirabudo, rapaz Quando falta Bão de cabeça Que bola Olha o Caio Paulinho Que bosta, hein Mas no rabo